Briga, eu, eu quero briga Hoje eu venho reclamar Que que tênis, que que há Essa praça ainda é minha Eu também estou com minha Já parece me abraçar Sacote, Brasil Quer mais um vídeo colou ou não colou na área Com ela, ahn? Imperatriz, porra! E aí, ó, a semana, 50 anos dela Imperatriz Leopoldinense Era pra ser um desfilaço, viu? Pra disputar títulos, será que foi? Você vê aí, ó, o problema No segundo carro, eita Bateu a parte do carro lá em cima No viaduto, aí você sabe Fica desfocado E aí é que o jurado caneta E a gente tem que falar aqui Tudinho pra você agora A gente tem que falar Muito prazer, sou a Iberatriz A festa, a festa vai começar Ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa Se você, se você fala de mim, não sabe o que diz Muito prazer, sou quem não colocou interrogação pra você Olha, a gente vem chegando com tudo, viu? Porque o carnaval tá chegando e o canal não para Com muita novidade, a gente falando de sambas Os sambas virão pra você, então Acompanhe os sambas 2025 pelo canal, tá certo? Mas voltando, 2009, enredo da nossa querida Com muito respeito, Rosa Magalhães Foi por causa desse desfile aqui que ela saiu Porque o seu estilo junto com a escola já tava saturado Já tava cansando, uma pena Mas iremos ver belezas antes que você comente, viu? Ah, esse desfile não enoculou Mas só de beleza não se vive um desfile de escola de samba Ui, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não vou concordar Esse desfile aqui é de resenha Tambor passou bem longe Eu prefiro esta energia aqui, tá bom? Pausa lanche, eu esqueci Oh, que pena de mim Oh, minha gente Olha, a Imperatriz, ela veio como terceira escola da segunda noite Depois Dava lanche tambor do salgueiro Último campeonato da academia E aí você já imagina Nossa, ficou difícil Pra escola de Ramos Que tava numa fase não muito boa Voltou nas campeãs de 2008 Mas antes Dois nonos lugares E esse aqui Será que cola? Será que a energia da escola vai bem? E o samba enredo, hein? A gente vai falar daqui a pouco E vamos lá Porque o Tembuji E a Sapucaí é grande Aí você vê a comissão de frente Com os bate-bolas O Clóvis Abrindo passagem Pros 50 anos da escola É um dos poucos enredos Que a Rosa Magalhães Não pesquisou Assim, de forma bem Intensa Porque é fácil Falar da própria escola Que ela tava, né? Então você vê Uma comissão de frente Que é simpática É bonita Mas É um desfile Que você vai ver Parece que ele é meio datado Sabe? Essas coisas Elas já não funcionavam Muito bem Aí em 2009 Pros anos 90 80, 80 Ok Aqui já tava Ultrapassado Digamos Não deixa de ser Fofinho Tá? E esse trem Desse tamanho, hein? Olha O trem Era pra tá mais iluminado Era pra tá mais destacado Ficou uma coisa Muito simples Simples demais Tivemos comissões Ótimas Como a do Salgueiro Da Vila Isabel E essa aqui Ela passa Você fala Nossa É só simpático E o que é aquilo Ali no trem? São Margaridas? É isso? Olha aí como é simples, gente O trem, né? Deveria ter um capricho Maior E aí eles vão interagindo Com o trem, né? Nada demais Pegam as margaridas E fazem uma dança E só Comissão de frente Que pra mim É bacaninha só Mas não fede nem cheira Uiu Pois pra mim cheira muito Eu prefiro ela Do que esta Se você viu 2009 Você sabe, né? Essa aqui é uma Paulada de beleza Vamos O início de tudo A estação em Ramos Aqui é o povo O povo indo pra estação de trem Só que eu acho que a fantasia Que é interessante, né? Pro lado da veste Ela tá com um tom muito fosco, sabe? A coreografia é interessante e tal Mas também não é nada demais Viva o Carnaval da Imperatriz O melhor abre alas do ano Melhor do que este E do que este também Mas aí É interessante Com a Paola Drummond A colombina de Ramos Bonita, né? Esses tons de verde Limão nos pompons Mas Cá pra nós Não parece abrir alas Porque falta O que não falta É a beleza De Simone Drummond Com uma grande foliã E essa fantasia lindíssima Não parece a do Salgueiro 93? Eu acho muito parecido, gente O formato O carro é bacana Com as composições Mas ele falta Algo pra destacar muito Que é o que a gente fala sempre Por exemplo A coroa da Imperatriz Se tivesse aí no meio Ia destacar Bastante Ele parece o último carro Sabe? Como eu falei É um desfile datado Que não funciona mais Pra este ano de 2009 Então a disposição De alegoria O formato Já não impactava mais Não deixa de ser bonito Simpático Mas pra disputar Pra estar lá em cima Como era costume Da Imperatriz Com Rosa Magalhães É um pouco abaixo Mas eu gosto Dessas figuras carnavalescas Ó, que fofinhos Eu também gosto Sabia? Eu gosto do carro Ele é bacana O que que é aqui lá atrás? Eu não acredito, gente É a coroa da Imperatriz Escondida Ai, que pena, viu? Então o carro tem problema Sim, de entrada Colocar O símbolo da escola Atrás Não pode acontecer Você me vira a cabeça Me tira do sério A plantação de cana Pois é O que existia muito em Ramos Eram as plantações de cana E é interessante Diferente essas canas em dourado Olha o efeito que traz Padrão Rosa Magalhães Sempre criativa Sempre com a sua marca Você vai ver muita beleza Nesse desfile E aí é que eu quero ver você Na dúvida Colou ou não colou E essa ala É uma das poucas animadas Do desfile, tá? Você pode ter certeza Essa outra aqui É do café Também plantações de café Ela foi lá no início, né? Do bairro de Ramos Isso é muito bom Só que eu acho que até aqui As fantasias Foscas estão Mas nada fosca, Will Esta ala transparente de vento Olha que ala técnica Aonde? Ah, você falou a de vento Olha o buraco gigante Entre o casal e essa ala Isso é Caneta na seta Verônica, o quarto ano Na Imperatriz Substituindo a Maria Helena Mas com essa roupa Isso eu digo com toda certeza Porque eu vi Eu toquei nessa roupa Quando ela foi na Rosa de Ouro Ela tem problema De concepção As penas assim Estão meio desgastadas Não estão? A roupa dele, legal Só essa parte de trás Que não está bem resolvida Mas comparadas As fantasias de Chiqui E Maria Helena É Essa aqui Deixa a desejar E muito Basta aí Vem contigo Samba Pode chegar Oba Olha o suílio Que coisa linda Que coisa linda Damas da Fazenda Eu não gasto Dessa fantasia Pois eu adoro Esse estilo Rosa Magalhães Olha que linda As damas da Fazenda De Ramos Nossa Que coisa mais Tlanchique Monumental Pronto pra essa ala Lindamente E os encontros musicais Dos grandes casarões Estão no segundo carro Que é o sarau Que é o carro Que deu problema Na concentração A parte lá de cima Bateu no viaduto E ela está Amassada Mas é um padrão Rosa Magalhães É ou não é esse carro Mas dá a sensação Que ele ainda está Em construção Essa é a impressão Que dá Mas é bonito Os destaques Lindíssimos A Simone Drummond Muito chique Né Esta mulher Vem de Senhora de Ramos Ela foi chiquinha Gonzaga Em 97 O carro é interessante Sim Tem cores interessantes Eu só acho Que continua Esse lance fosco Talvez a Rosa Quis colocar Essa coisa Antiga Até aí Ok Mas a parte de cima Ela comprometeu E muito Esta alegoria Que passa Também como as outras Competentes Mas bem datadas Assista A União da Ilha Um ano depois De 2010 Ali sim Tem muito mais Coisas interessantes Eu pesquiso Né Você sabe Agora os banhistas Uau Vamos todos Para a Praia de Ramos Pois é Praia em Ramos Rosa Magalhães Foi a fundo E com os banhistas Dizem que a Praia de Ramos Era considerada A Copacabana Uau Então vem eles aí Com esses roupões Né Com a Rosa Magalhães E assim Carnavales Abanistas Não é só com tanguinho Não É interessante Até Mas ao mesmo tempo Fica Desinteressante Porque a escola Não tá animando Né E essa ala Passa assim De uma maneira Tão Xoxinha Olha o swing Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Nossa Aquela cômica Né Com essas boias Aí 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 o povo De Ramos Indo tomar banho Muito legal Muito legal mesmo Mas ao mesmo tempo Você vê A animação da escola Como é que tá Liberatriz Porra Banho de mar A fantasia É este carro Que eu não gostei Nenhum pingo É Antigamente As pessoas Caíam no mar De ramos Com roupas Feitas de papel crepom Pra diluir Na água Olha que interessante Deveria ser Uma farra Né E esse carro Ele confirma Esse desfile Que é muito Já te vi Na rosa Na imperatriz Parece muito Um carro de 99 De 2002 Isso eu lembro É só assistir o desfile E essa fantasia E essa fantasia De sol Meu Deus Que coisa Chinfrim Mas no geral O carro é bom Nesse tom de azul Só essas ondas Que não parecem ondas Parecem folhas Azuis Lá em cima Tem uns banhistas Né Perto do sol Tem boias Também penduradas É um carro Que é até engraçado Ele é bom Esse carro E aí Nossa Nossa senhora Da praia de ramos Gente Uh Deu até um calor Aqui Uh Aí os banhistas Gente Aquela pomba ali Agonizando Oh Minha gente Eu tenho Tanta pena Mas o carro É bom As coisas boas Estão até agora Nesse desfile Tá aí O público E estático Um Dois Três Quatro Cinco Pessoas Com bandeirinhas No meio De dois mil Ai meu Deus É Imperatriz Lembrando Tão geral Aqui Colombinas E Pierrões Que elas Sinfrim Nossa Pra que essa voz Maravilhosa As colombinas E os Pierrões Aí na mão da rosa Parece Imperatriz Né 93 Mas o desfile Ai nossa Tá cansando Ou não tá Eu cheguei aqui Três horas da madrugada Isso não pode acontecer Me acharam mal Se entrar E as crianças Ficaram Que show da xuxa é esse Que show da xuxa é Assim Nasce a Imperatriz É Muito boa Essa ala Muito boa Essas alas De damas Em branco Verde A cara da rosa Eu acho que a abertura Deveria ser essa aqui Tá muito bonito Viu Carnaval na leopodinha Mais um carro Que eu não gosto O meu preferido Ainda não veio Se você assistiu Esse desfile Você sabe qual O preferido Dele né Fiquem até o final Olha Muito bom Esse carro em preto e branco Né Esse piso em xadrez E o Rei Momo lá atrás Que tá escondido Com esse resplendor gigante Mas tem Zeca Pagodinho O folião de Ramos Só que ele tá tão parado Gente Ele Nossa O Zeca Pagodinho é ótimo Ah lá A cara do Rei Momo Tá esquisito né Parece aqueles desenhos animados Que a gente assiste Muppe Babies 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 Quem assistiu hein Mas o carro é bacana O carro é bacana Se remete a essa coisa antiga É o ano de 1959 A inauguração da Imperatriz E essa pessoa Nossa Parece um monstro Sabe Pânico na floresta Socorro A festa vai começar A festa vai começar Eu vou mostrar Que vá se serva também Vem ver meu bem Se você falar de mim Não sabe o que diz Muito prazer Seu Imperatriz A festa vai começar Ah o Zeca tá aí mais animado né Saudando o público Olha até agora Colou esse desvio Não sabe o que diz Muito prazer Sou Imperatriz Mas vem Vem curtir Com samba Pode chegar Oba Olha o swing Que coisa linda Que coisa linda Luísa Brunet Rodrigues O mestre O carnavalesco Ah e o que trouxe A Imperatriz Pro auge 1980 1981 Desfilaços Com 82 e 3 E a bateria Já vai entrando De cara E a gente vai falando Dela Que olha Não animou De jeito nenhum Ela é cadenciada Ela é Mas ela não eleva O desfile E eu já tô cansado Viu Pois eu não tô cansado Não O samba enredo Que é o melhor do ano Compositores Josimar Jorge Arthur Valtensi De Andrade E Carlos Kimi De Adoram Eis o ponto X Da questão Calcanhar de Aquiles Desse desfile O samba enredo A Imperatriz Tava com samba Muito bom 2008 Ganhou Estadarte de Ouro Só que o desfile Não aconteceu Aqui Se tivesse Um sambasso Meu filho O bicho ia pegar Porque a escola Tá bonita Mas esse samba Eu acho a letra Muito boba Sabe Muito óbvia Nada demais Quebras Até não querer mais Aqui e ali E é um leco Cré Às vezes Se você não entender A Imperatriz Você não vai entender O samba Mas tem Paulinho Mocidade Que é tudo de bom Voltando pra Imperatriz Depois de 7 anos Afastado da escola Era uma grande aposta Mas que não aconteceu Aconteceu sim Luinho Este samba Levantou mais do que Me der a mão Me abraça Isso Ah op Errei Vem no tambor Da academia É exatamente o que eu falei No início do vídeo Desfile Não é só na parte Plástica Na parte musical É tensa Viu Porque não anima Sabe É aquela coisa Da energia Da sapucaí Esse desfile Ele não tem Energia O Paulinho Mocidade Apesar de tudo Não casa Com a letra Desse samba Tem hora Que é bem Complicado Viu 9.1 Mais complicado Eram assim mesmo Eram assim mesmo Girando com seus tabuleiros Nossa Ponto Muitos pontos Aliás Não é alegoria São elementos alegóricos Para você ver Como o desfile Foi tão bom De 80 Que mereceu Um setor inteiro Olha as baianas Olha as baianas Lembro bem Essa é a primeira ala Tá Referência também Ao Arlindo Rodrigues Os traços dele Muito lindas Muito Leves Gostosas Baianas De Rosa Magalhães Nesse padrão É assim Aqui cola E muito Ela representa Apoteose Do barroco Uau Aprovadas E o carro O que é Que a Bahia tem Pois é Um setor inteiro Olha esse branco Com prata Vê se não é O Arlindo Rodrigues E esse aí É ele Por favor Gente Que vergonha Não Pelo amor de Deus Usar máscaras Assim Não dá Ai que coisa tensa Mas o carro É maravilhoso Aqui sim A Rosa Magalhães Ela usa O recurso Atual da época Pra nostalgiar Lembrando os espelhos De Arlindo Rodrigues Sabe pra onde eu iria Com essa fantasia De João Helder Eu iria pra Cangaíba Viu É o bairro daqui De São Paulo Sabe quem morava lá Paolo Oliveira Tá Querido Ai que carro lindo Ai deu até um respiro Bem gostoso Aqui Oba Olha o swing Que coisa linda Que coisa linda Agora Vem a melhor coisa Do desfile Mas antes Calma que eu sei Que você tá ansioso Pra esse momento Os dragões Da independência Referência é claro A Max Lopes Do Liberdade Liberdade Abraçada sobre nós Uma nova leitura E que ela linda Também com bandeiras Muito bom Senhor People É sim Olha só O melhor tripé Que já existiu Na vida Liberdade Liberdade Abraçada sobre nós Vamos abrir um champanhe Pra comemorar Tchim tchim Ele falou champanhe Porque gente Parece um champanhe Olha isso Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que aqui não tem dedo De Rosa Magalhães Foi algum surto De Barracão Mas nada surtado É Jacarias De Oxosse Ele representa Duque de Caxias Aí nesse cavalo Que a ideia Era trazer exatamente O mesmo recurso De 89 Você lembra Tem resenha aqui Onde ele está Numa altura gigante E todo mundo Admirando A coragem De Zacarias De Oxosse Esse nome É ótimo E ele é maravilhoso Eu queria saber dele Gente Quem souber De Zacarias De Oxosse Se está entre a gente Por favor Comente aí Que esse homem Merece muitos pontos Mas o tripé A gente vai ter que mandar Pra algum lugar E você sabe Pra onde é People Não Eu não entendi Me fiz louca É? Pois agora A gente vai mandar ele Pra reciclagem Agora Cara Muito cômico Né? Ah É muito engraçado Gente Um desfile tão bonito Desse jeito Um desfile tão lindo De 89 Ser retratado Dessa maneira Aqui sim É que entra a parte Não colou Do desfile Você já sabe Não sabe o que diz Muito prazer Sou a imperatriz A festa vai começar Eu vou gostar E faço samba também E eles Nós temos Banane Olha que fantasia De baiana Mais chin-fin Ai Que coisa linda Deu saudade Eu tenho foto Com uma delas Quando elas vieram Na quadra da Rosas de Ouro Nossa Essa aqui Melhor do que a primeira Viu? Olha que imperatrizada Desse jeito Que a Rosa traz Na ala de baianas Lindíssimas Mas Na parte plástica Tirando o cavalo Com o jambanho É uma lavada De beleza Não é? Só que a gente tem que falar O samba É que tá trazendo Desfile pra baixo Coloca outro samba Aí pra gente ver Como é que fica Esse desfile Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Uma princesa Também só lava Hoje eu quis Se lembrar Tá vendo Como se elevou Bastante Então E lá vai O Zacarias de Oxóssi Agora passando Ali na torre Ele achava O máximo Isso Ai que lindo Muito bacanas Esses capítulos No carnaval E aí o recurso Meu Deus do céu Agora fica mais feio ainda Vai se abaixando Pro Zacarias de Oxóssi Passar tranquilamente Bela torre Que cena icônica Nossa escola Imperatriz Vai Virar cenário de novela Vem comigo TN Para fazer O grito O grito de campeão Vem A rindo que E a Bahia Vem Com a Martini Essa máscela Liberdade Liberdade A plaza Ela Will Só que este carro Não é bom O escritório de Montaigne É invadido Pela vegetação Brasileira Aqui É muito interessante Porque não é um carro ruim Como o People fala É muito do bom Com esses dragões Meio iluminados Na parte de baixo Essa vegetação Que é a cara Da imperatriz E o mais interessante É a rosa Homenageando Ela própria Pois é No carnaval de 1994 Casarinha de Médicis E o último carro Daquele ano É praticamente igual A esse aqui Só que esse Proporções É óbvio Maiores Bem bonito o carro Bem imperatriz Só acho que ele não tá Muito bem iluminado Mas tá bom Tanto na composição Quanto nos destaques Eita Colou Não colou 212 Será que teremos Um desfile das campeãs Com a imperatriz 2009 Final do ano O último Não colou do ano É o desfile das campeãs E aí você vai ver Aqueles desfiles Que colaram Durante o ano E esse aqui Eu acho que tá na briga Alguns devem estar Comentando Ah eu não concordo Porque esse desfile Não colou Então o Rote Não colou Simples assim Está resolvido O seu caso Olha que legal Eu só acho que o Jag Merecia um carro Viu Porque esse desfile É bem importante Na carreira da rosa Esse aí é de 2002 Dos Goitacazes Eu não entendi muito bem Tá Essa referência A campos Nessa apresentação Aquele desfile Meio duvidoso Em algumas coisas Mas é muito bonito Esse azul Com os cavalos marinhos As fantasias Continuam As cavalhadas De campos Tá bom pra você? E mais fantasias Em verde Aliás o verde Faltou um pouco Nesse desfile Vocês perceberam? Aqui ali a gente via Mas aqui é Rosa Magalhães Com seus figurinos Incríveis Mostrando o que É que a Imperatriz tem Tem samba Só que falta samba No pé Porque a harmonia Tá bem aquém Com o cacique Eu vou Eu vou 50 anos De carnaval Pois é O cacique de Ramos É a grande celebração Para os 50 anos Foi de lá De Ramos Que saíram grandes compositores Grandes blocos Grandes grupos musicais Como o fundo de quintal Só que na frente Desse último carro Tá parecendo o fundo de quintal Sem ninguém Essa coisa de ala Ornar carro Às vezes não funciona Então fica esse buracão Pra mim é buraco Mas vem o carro Do cacique de Ramos Celebrando Os 50 anos De Imperatriz Com um grande cacique Na frente Bonito Olha esse coca Como orna O carro inteiro É o cacique de Ramos E o chambódromo Cadê o chambódromo Tá lá atrás Olha o Elimar Santos Uma vez ele reclamou Que só saia de índio Índio pra você De novo Viu Seu Elimar Santos E esta boca Que passou por harmonização Do cacique Olha a cara deles Gente Eu achei ótimo O carro é muito bom De cara A gente já entende Que é o cacique de Ramos O grande bloco de Ramos Mas eu acho que Pra encerrar dessa maneira Não sei Porque assim como Abre-á-las Não tem cara de abrir-á-las Esse não tem cara De último carro Mas que é bonito é Ou se é Mas a melhor parte Esta aí E a parte de trás O chambódromo Olha que coisa Mais planchique Agora que não colou Esse povo com essas roupas Esquisitas Não gente Não pode Liberatriz Porra Mas o que pode Sempre a Betty Carvalho Se não homenageada Eu não lembrava disso Que linda Ai que saudade Mas o carro Ah lá o M da Sapucaí Tá mal feito Fazer M da Sapucaí É bem difícil E essa parte de trás Do sambódromo Não tá legal não Gente Parece a Portela 2010 Com aquele desfile Bem complicado Parece aquele abri-á-las lá Viu Aqui era pra ser De outro jeito E não ficou legal Ali é a Maria Helena Ali em cima Ah eu acho que é Mas a alegoria Nessa parte de trás Ela não cola E aí ó A prova Pra você ver Como a Sapucaí Não tava gostando Do desfile 8.9 Pra ela No Ibope da Globo Imperatriz Termina então De uma maneira fria É um desfile frio Bonito Mas muito frio O público O público não vai atrás E aí você coloca ela Como uma das postulantes E passa longe Talvez beliscar o sexto lugar Mas vamos na apuração Alegorias 9.7 9.8 9.7 Nossa Canetadíssima Bateria Um 9.9 O resto 10 Comissão de frente Só um 10 Teve 9.8 9.9 Tá certíssimo Conjunto Nem um 10 Tá aí ó Quesito que deveria voltar 9.8 9.9 O enredo Teve duas notas 9.9 Pois é gente O desfile é assim Gabariton E evolução Tá bom pra você Querido Fantasias Eu não concordo muito bem Viu Canetadíssima também 9.8 9.9 Harmonia 2.9 9.9 Casal Também 2.9 9.9 Samba Teve um 10 Nossa Que coragem 9.8 9.8 Sim E o 9.7 Tá aí Foi o que decidiu Imperatriz Então Sétimo lugar 396.4 Aí você fala assim Ai a mangueira Que tava toda descanguelada Ficou em sexto Mas a mangueira Teve força Viu Nossa A mangueira superou Ela mesma E pra mim Mereceu Esse sexto lugar E aqui prova Que nem sempre Plástica É tudo no desfile Mas você vai votar Colou Ou não colou Eu quero saber Eu estou na dúvida Will A única coisa Que olha pra mim É o tripé Do Liberdade Liberdade Com Jacarias De Oxosse De resto Não me apetece Apetece você Grupo GC Bote as caras Vai lá Vai lá Grupo GC Pela ordem do people E olha ele aí O famoso champanhe Com rolha de cavalo Com um tecido Nada elegante Que mais parece A abertura Da novela Sassaricando Só falta a gente Ver algumas perminhas Salientes Se mexendo Ali no meio Mas a gente precisa Aplaudir a coragem Do destaque Zacarias de Oxosse Que mais uma vez Topou o desafio De vir No topo Mais alto De uma alegoria Da imperatriz Leopoldinense Eu acho Que o voto Colou Na participação Dele Que é um personagem Histórico Da escola Que esse carro aí Meu bem Dá não É muito ruim É muito bagaceiro Me perdoa Tá Rosa Onde quer que você esteja É difícil a gente Criticar alguma coisa De Rosa Mas esse tripé É imperdoável Uma coisa assim Mal confeccionada Com esse pano Parece assim Obra da prefeitura Quando vai inaugurar Eles cobram De qualquer jeito Pra quando o político Chegar e discursar É muito estranho Infelizmente É uma das coisas Que não passou bem vista Feita por Rosa Pra mim É não colou Só por isso Esse tripé Com esse Cavalo Tá parecendo Aquele champanhe Aquele champanhe Quando você abre O champanhe Mal feito Mas Horripilante Relação Rosa De Imperatriz Já não tava Naquele Já tava quase Pedindo divórcio Mas tem coisas Que salva Pô mano Você pega o carro Liberdade Liberdade Contando o cinquentenário Da Imperatriz Acho que faltou Um acabamento Um pouquinho melhor De determinando As coisas Da Imperatriz Faltou Um pouco a mais Se liberdade 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 Eu queria saber Como é que seria A finalização O que aconteceu Com esse carro Com esse tripé De fato O que aconteceu Faltou material Faltou grama Ou faltou Mão Mão De obra Especializada Pra fazer Terminar esse tripé É a coisa Mais bizarra Numa escola Como Imperatriz Acho que era melhor Não ter entrado E pra cantar O nosso orgulho A nossa emoção Mais cinco vezes O é campeão Na Leopoldina Ecoou Imperatriz Traz o fundo de quintal Com o cacique Eu vou Eu vou 50 anos De carnaval Ai eu amo Esse samba Gente Me julguem Eu gosto demais Esse samba Ai Luvis Filme Aquele carro Liberdade Liberdade Parecendo uma garrafa De champanhe Esplodindo Saindo um cavalo De dentro dela É o pavor É galera Pra você Imperatriz 2009 Cola ou não cola A enquete Já está na aba Comunidade Tá certo Vai acompanhando O canal As nossas Playlists Vai na aba Comunidade também Que lá tem muita coisa Vote nas nossas Enquetes Temos várias E claro Like e compartilhe O vídeo Tá certo Os sambas Estão saindo Galera O carnaval 2025 Tá dando as caras E a gente aqui Com muita alegria Junto com vocês Deixe o seu comentário E façam seus pedidos Qual desfile Você quer ver No colô No colô Ou nas resenhas Ok Um grande abraço E até a próxima A festa vai começar No colô O que é isso? O que é isso?